O projeto da Fazenda Modelo, Paulo Mizotti, nasceu com o objetivo de promover estudos, pesquisas, mitigando as deficiências das atividades do setor agropecuário nos municípios do Oeste Baiano. Um ambiente ideal para promover o aprendizado, conciliando aulas teóricas e práticas. Esta é a finalidade da Fazenda Modelo, Paulo Mizotti, que possui 6,6 hectares e é equipada com salas de aulas, laboratórios e lavouras. A fazenda já funciona há cinco anos e durante essa jornada já contratou 463 jovens aprendizes. Criado em 2013, o programa Jovem Aprendiz na Área Rural atende a Lei 10.097.2000, cujo texto determina que toda empresa, seja ela indústria ou propriedade rural, tem uma cota de aprendizes. A Fazenda Modelo foi concebida de um projeto em 2013 com a necessidade de se contratar jovens aprendizes na área rural. Diante dessa demanda da Lei 10.097, o produtor rural tem dificuldade de contratar esse jovem e colocá-lo dentro da sua fazenda, que fica a distâncias de 180 até 380 quilômetros das áreas urbanas. Em razão dessa necessidade, criou-se a Fazenda Modelo, que o projeto foi concebido a partir do dia 2 de agosto de 2013 e dia 19 de setembro de 2013 foi apresentada essa proposta ao Ministério do Trabalho. Então, o produtor, diante dessa área cedida pela Codevasf, em uma sessão compartilhada com o Sindicato dos Produtores Rurais e Barreiras, começamos a desenvolver a reforma de toda essa área, essa área que já tinha edificações como salas de aula e também nós começamos a organizar todas as áreas necessárias para implantar as lavouras, que é uma área hoje aqui de 6,6 hectares. Então, desde 2013 até o presente momento, o produtor rural mantém com seus recursos tanto o investimento quanto o custeio da Fazenda Modelo e, diante desse projeto, nós acabamos já fazendo investimentos que vieram tanto do Ministério Público em compensação de multas, tanto de fundos como fundeagro, prodeagro e nós tivemos a grata satisfação de já ter contratado em carteira de trabalho 463 jovens aprendizes na área rural em ambiente controlado da Fazenda Modelo. A coordenação da AIBA, o CETEP e o SENAR ofereceram a capacitação aos matriculados. O programa conta ainda com o apoio da Codevasf, que cedeu o terreno para a implantação da Fazenda Modelo e do Ministério de Trabalho, responsável por viabilizar recursos através do sistema de compensação de multas. Somado a tudo isso, empresas do ramo agrícola e os produtores associados da AIBA também investiram recursos para infraestrutura, doaram equipamentos e também maquinários. É uma grande satisfação fazer parte desse projeto e saber que ele se perpetua durante todo esse tempo e que nós temos um longo caminho para percorrer e assim contribuir com o agronegócio no oeste da Bahia. Durante a formação, que dura aproximadamente 10 meses, os alunos têm aulas teóricas e práticas sobre saúde do trabalhador rural, importância das culturas do milho e da soja, preparo do solo, manejo da cultura, manejo fitossanitário e irrigação, dentre outras disciplinas. Além da sala de aula, é na Fazenda Modelo que eles têm o contato com a terra e aprendem técnicas de plantio e operar equipamentos agrícolas. O Laboratório de Entomologia e Fitopatologia, aqui da Fazenda Modelo, e aqui nós trabalhamos hoje mais com a parte de entomologia, onde nós temos a criação de insetos para estudos, para conhecimento dos alunos que fazem parte do programa Jovem Aprendiz, aqui da Fazenda. E o nosso trabalho é estar criando esses insetos, estar conhecendo a biologia dos insetos, as principais características desses insetos, e estar passando isso para os alunos, os futuros supervisores agrícolas que irão sair daqui da Fazenda, e também ao pessoal das universidades, onde nós damos a oportunidade de estágio, as universidades aqui da região oeste. Além das disciplinas básicas e ensinamentos específicos para serem aplicados no campo, há exemplo do controle da produtividade e gestão da qualidade, eles recebem informações das novidades tecnológicas que atendem as demandas do oeste da Bahia. Eles entram aqui, vêm de diversas áreas, tem alguns meninos que já são técnicos agrícolas, outros que estudam, mas também tem o pessoal que nunca teve contato com a área. Então a gente pega desde a base até quando eles vão pegar a colheita, produção, gestão de qualidade, para poder passar essa base e eles se firmarem mesmo como futuros supervisores agrícolas. É possível mudar a perspectiva e a dimensão dos sonhos das pessoas, construindo o futuro com responsabilidade econômica, social e política. E nesta construção é necessário um grande esforço em conjunto com o Instituto Aiba e também empresas privadas, organizações da sociedade civil e o poder público. Cada dia aqui é um ensino novo, é um desenvolvimento na minha carreira, aprendo, tenho um sistema de aprendizagem, mexo muito com a soja, com o milho, que é um grande forte da região, os grãos. Também tenho aqui aula de trator, que a gente vai dirigir, vai saber como funciona, como funciona uma bitola. Então venho cada dia desenvolvendo a minha carreira profissional. Os jovens matriculados passam por uma intensa formação durante dez meses na fazenda modelo Paulo Mizotti, localizada no projeto Irgado Barreiras. A grade curricular é baseada no calendário agrícola e montada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR. E agora eu converso com o Valmir da Rocha Júnior, que ele é supervisor da Fazenda Modelo, vai me explicar um pouquinho do trabalho no dia a dia com os jovens aprendizes. Primeiramente é uma satisfação estar lidando com esse tipo de público, que até então eu não tinha conhecimento de como funcionava. E assim, a minha função aqui na fazenda é o que? É toda essa parte estrutural, fazer o acompanhamento de toda essa parte estrutural da fazenda e também o acompanhamento das lavouras. Lembrando que as nossas lavouras, a finalidade dela é só fomentar o ensino e pesquisa. Então nós não temos essa afinidade em relação à custa, no caso de preço, de vendas, de vendas de produtos, comercializar o produto. Então assim, lembrando que nós também seguimos o calendário, o calendário agrícola de todas as culturas, seguimos também o vazio sanitário e tentamos aqui mostrar toda a dinâmica, lógico, de um tamanho mínimo, toda a dinâmica de uma fazenda, de uma fazenda de grande porte. Para participar, o jovem precisa ter 18 anos completos e necessariamente estar cursando ou ter concluído o ensino médio em humanidade regular de ensino.